Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez tentando gravar, mas está assim muito difícil para mim, eu não estou conseguindo me concentrar, eu estou com uma dificuldade muito grande de concentração, de conseguir não ouvir um barulho e não me concentrar, eu tenho andado muito assim ultimamente, uns meses para cá, está sendo muito difícil, está sendo difícil gravar os vídeos, está sendo difícil a concentração, está sendo difícil me direcionar a câmera daqui do telefone, a lente do telefone para conseguir gravar para vocês, mas eu estou tentando de todas as formas trazer um conteúdo aqui e falar um pouquinho de como é ter déx de atenção né gente, porque algumas pessoas elas acham que a gente ter déx de atenção é porque a gente não está prestando atenção no que elas estão falando ou porque a gente não quer escutar o que elas estão falando, mas a minha dificuldade maior são os preconceitos que eu tenho né, em relação à dificuldade de palavras, quando eu vou falar, a dificuldade de conjugar verbos, a dificuldade de formar palavras quando tem L e R né, P com L e P com R, então assim eu tenho muita dificuldade do R e o L nas palavras e graças a Deus o S não, no final quando tem plural eu consigo comigo fazer certinho, agora a dificuldade é mesmo o P com o P com o L e eu tenho assim uma dificuldade na minha audição de às vezes escutar o que a pessoa tá falando ou de prestar atenção no que as pessoas estão falando ou ouvir e não entender um pouco do que a pessoa tá falando, então eu tô tendo assim muita dificuldade dificuldade de uns tempo para cá, eu tô tendo dificuldade de ouvir quando a pessoa tá falando comigo e o mais difícil de ter o déx de atenção ou a falta de entendimento quando a pessoa fala é o preconceito que a gente passa, o preconceito que a gente acaba tendo das pessoas que não entendem que não compreendem que às vezes elas até me chamam de burra porque, ou surda ou outro tipo de coisa como maluca, que é o que eu tenho ouvido muito ultimamente e isso tem me afetado muito, isso tem me machucado muito e é muito difícil e eu esses dias eu tava lembrando do de um ato de preconceito que eu tive do próprio professor tá professores da minha época de escola que me tiravam como burra pela minha dificuldade de entendimento até na matemática em si que as pessoas acham que quando uma criança ela tem uma certa dificuldade de entender ou compreender algo é porque ela é preguiçosa porque ela é burra, mas eu nunca fui burra, eu nunca fui preguiçosa e se puxarem os meus históricos escolares vão ver que eu tenho boas notas em algumas matérias, por exemplo ciência era bem eu conseguia desenrolar bem a matéria até português em si eu conseguia desenrolar bem a matéria mas quando chegava na matemática quando chegava na soma eu conseguia fazer quando chegava multiplicação eu conseguia fazer até divisão mas montar gente uma uma conta de divisão é muito difícil para mim eu não consigo eu não consigo montar uma conta de divisão e eu sou considerada como burra sou considerada como uma pessoa uma pessoa eu não sei explicar para vocês eu me lembro de um ato de um professor quando eu estava no último ano do primário no professor ele deu aos alunos um livro de matemática ele fez uma dedicatória e a minha irmã mais nova ela estudava comigo na mesma sala e quando ele foi fazer essa dedicatória ele virou para mim falou que eu não merecia ganhar o livro porque eu não tinha conseguido alcançar as metas que eram da matemática ou não consegui fazer me chamando praticamente de burra e isso foi muito difícil para mim foi um período difícil e quando eu passei por esse por esse processo de preconceito eu acabei fiquei não tendo mais vontade de estudar eu não tive mais vontade de ir para escolas eu não tinha mais vontade de fazer mais nada e as pessoas não entendia não não compreendia hoje você vê uma criança até levada as pessoas acham a criança tem um problema e naquela época quando eu tinha é os meus anos e as minhas dificuldades de convivência com outras crianças porque eu eu nunca consegui conviver com outras crianças eu não consigo escutar barulho quando eu quando ia estudar não conseguia escutar o barulho das crianças eu não conseguia é me concentrar quando estava fazendo alguma coisa como até hoje eu não tenho facilidade de concentração eu não consigo me concentrar em algo se eu tiver escutando barulho eu não consigo me escutar é concentrar em algo quando eu estou escutando um barulho de água caindo quando estou escutando cachorro latindo quando escuto um barulho de bater em uma parede quando escuto a chuva ou qualquer outra coisa eu não consigo me concentrar no que eu faço no que eu tô fazendo no que eu me dediquei a fazer e como tinha né todas as escolas têm crianças eu passava pelo processo na hora da 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 merenda na hora do do recreio né na verdade falava aquela hora na merenda era hora do recreio e eu não conseguia brincar com outras crianças eu não conseguia conviver com outras crianças e e a professora uma vez perguntou minha mãe se eu estava com algum problema em casa uma vez só quando eu tinha mais ou menos nove anos ela perguntou seu por que que eu não brincava com outras crianças eu era proibida de brincar com outras crianças porém eu não conseguia me adaptar me me associar me associar as outras crianças e como até hoje eu tenho alguma dificuldade de me associar as pessoas de estar no meio das pessoas e de estar no meio agitado de estar em festas em reuniões e lugares barulhentos até hoje eu tenho essa dificuldade de convivência e eu tenho sentido que de um de meses para cá eu tenho sentido piorar eu tenho sentido aqui essa dificuldade ela tem sido maior na minha vida eu não tô conseguindo ter paciência eu não sei explicar para vocês eu já passei um psicólogos que não fecha um diagnóstico certo que não fala do que eu tenho eu só sei que eu tenho déficit de atenção eu sei que eu não consigo concentrar nas coisas se eu tiver fazendo um algo se eu parar para olhar para outra eu já não sei o que eu tô fazendo eu já não sei o que eu vou fazer eu esqueço que eu vou fazer eu não consigo me concentrar e desse tempo para cá infelizmente está acontecendo isso eu tô tendo mais essa dificuldade mas esse eu não sei explicar para vocês o que que tá acontecendo eu só sei que o mais difícil é a falta de compreensão de as pessoas que estão ao nosso lado e o pior preconceito é você querer fazer algo você sabe que você tem capacidade para fazer algo e as pessoas elas te discriminam elas te exclui das coisas elas te exclui de projetos elas te exclui de muita coisa que eu tenho sido excluída muitas coisas eu tenho sido afastada e isso tem me afetado muito isso tem me magoado muito e eu vou falar para vocês que às vezes eu me sinto sozinha eu me sinto como ninguém porque não tem a compreensão dos outros é como sentir como ninguém é como sentir como você não fosse nada e o difícil para mim é quando as pessoas que deveriam estar do meu lado deveriam me abraçar me me corrigem de forma como se eu fosse uma pessoa burra no meio do público e isso me enagoa muito isso dói muito e é isso isso tem doido e eu queria falar isso para vocês eu queria dividir isso com vocês porque se vocês tem alguém na família de vocês ou uma criança que troca palavras que tem dificuldade de aprendizagem que tem dificuldade de ouvir entender uma palavra para vocês não ser impaciente intolerante e preconceituosos com essa criança porque na minha vida inteira eu convive com pessoas impaciente intolerantes e de certa forma preconceituosas porque quando você chama alguém de burra sem você entender o que é que a pessoa tem o que que a pessoa passou vocês estão sendo preconceituosos e eu sinto que muitas pessoas são preconceituosas comigo quando eu abro a minha boca para falar que eu erro uma palavra tá rindo a minha cara elas começam a rir na minha cara eu sinto o deboche a risada o preconceito e isso tem me afetado isso são muitos anos mas eu só vim compreender agora há muitos anos eu passo por isso e há muitos anos eu sofro por isso há muitos anos dói em mim há muitos anos me incomoda mas tá pior tá me incomodando mais tá doendo mais tô sentindo mais eu queria dividir isso com vocês porque quando você é uma criança que eles descobrem o seu o seu problema quando você é criança hoje tem como os médicos que eles é reverter dá um diagnóstico mas você que vem de um berço humilde onde não se tinha muita coisa e não se tinha acesso a muita coisa você acaba crescendo e sendo considerado como um burro ou como tem preguiça de falar tem preguiça de estudar tem preguiça de alguma coisa muitas das vezes eu tento pegar o livro para ler e eu não consigo eu não consigo me concentrar no livro eu não consigo ler o livro eu não consigo assistir um filme então isso tá sendo muito difícil e eu queria dividir isso com vocês porque se vocês têm alguém na família de vocês busquem ajuda se vocês têm uma criança que você vê que tem uma falta de concentração de aprendizado busca ajuda não é preguiça é alguma coisa que tem mas não é preguiça sim, tem pessoas que são preguiçosas tem mas eu sempre busquei eu sempre busquei eu sou uma pessoa curiosa eu sou uma pessoa que que busca entender por que do que mas algumas coisas elas me tenho dificuldade e como eu falei a minha maior dificuldade a minha maior dor nesse momento é de levar nome de burra você é burra você é louca você tem problema você das pessoas que tinham que te abraçar tinham que te compreender e elas não compreendem então esse é o uma das situações que tem me deixado muito triste ultimamente tem me deixado sim sem vontade de gravar pra vocês sem vontade de falar sem falar que também a rede social ela não ajuda se você escreve uma palavra errada as pessoas hoje elas te apedrejam se você fala uma palavra errada as pessoas te apedrejam elas nunca vão compreender porque a intolerância e o preconceito tá nelas o tempo todo elas não têm paciência elas não têm tolerância pra compreender e isso tem me afetado ao ponto de vontade de desistir de todas as minhas redes sociais de sumir às vezes por isso porque é muito difícil pra mim é só isso que eu queria falar pra vocês só isso desculpa gente desculpa mesmo por tudo é difícil tá beijo pra vocês que eu que eu desculpa Obrigado.